Paraná Que bicho é aquele Que gritou lá no setor Foi ali na gralha Azul Na hora de plantar um pinhão Foi ali na gralha Azul Na hora de plantar um pinhão É dois pra lá e dois pra cá E o grande que bicho é aquele Que gritou lá na coxinha E o grande que bicho é aquele Que gritou lá na coxinha É meu lindo, quero, quero Sentinela farropilha É meu lindo, quero, quero Sentinela farropilha Quero, quero do Rio Grande Tá querendo se casar Com a linda gralha Azul Morena no Paraná Com a linda gralha Azul Morena no Paraná Simboliza a plantação Com a linda que bicho é aquele Que gritou lá na coxinha Quero, quero do Rio Grande 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 Grave azul eu quero, quero Filhos da terra sublima Grave azul eu quero, quero Filhos da terra sublima Vou casar no Paraná, morar em Santa Catarina Vou casar no Paraná, morar em Santa Catarina Alegria, alegria moça! 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 Alegria, alegria moça!